Uma solução interessante mostrada pela Panasonic aqui na IFA, é esse sistema de som, ele parece um sistema tradicional, você aperta o botão, de um lado você tem a entrada para CD, mas o diferencial é que do outro, ao apertar aqui, a gente tem um toque para iPhone ou iPod, é uma solução diferente, interessante. Além disso, nós estamos vendo aqui o MacBook, porque ele é compatível com o AirPlay da Apple, ou seja, você pode transferir a música pela rede ou sem fio para o Ad System, como está mostrando agora aqui, AirPlay no display, porque é a música que está vindo do notebook da Apple, esse MacBook, aqui para o Mini System. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.